Oi, meninas e joinhos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou preparar o prato preferido da Mato, o prato japonês! E gente, eu amo comer a comida chafonês que minha mãe faz, o tempurá! Tempurá de legumes com batata doce, camocha e camarão! E de acompanhamento, um arrozinho com misoshiro, né amor? Ah, ela arrasou muito! Então, bora pro passapassum? Vamos! Vamos começar pelo tempurá de legumes. Vamos usar a vagem, a cenoura e a cebola. Depois vamos fazer uma só de batata doce e outra de cabochá e de camarão. E daqui aquele famoso bebê... Isso, camarão! Esse daqui é um pouquinho pequeno, mas é o único que a gente acha aqui em Paraguaçu, né? Aí nós vamos fazer só ele com a farinha pão. Vamos picar os legumes, então. Corta assim de ladinho pra ficar bonitinho, mãe? É, pra ficar mais fininho também, né? Se fosse tudo bem fininho, podia só cortar no meio, né? Mas se não, é pra ficar mais fininho, assim. A cenoura vamos cortar assim, em palitinhos. A cebola a gente vai cortar no meio e só cortar assim. Já cortei todos os legumes aqui, ó, do mix, né? E agora vamos cortar a beterraba... Beterraba! Vamos cortar a batata doce. E o cabochá. Só que esses daqui vão ser separados desse aqui, tá? É, esse é outro tempurá, né? É. Mas se quiser também pode pôr batata doce, assim, ó. Hum, palitinho, né? É, palitinho que fica gostosinho. Fica mesmo, né? Pra colocar o legume que vocês gostam aqui, na verdade, né? Uhum. Assim, vocês podem cortar assim meio enviasado também, ó. Enveiasado? Ah, enviasado. Assim, ó. E o cabochá? Cabochá é meio duro de cortar, né? É, eu também acho difícil. Ele é muito duro. Tem umas dicas que colocam no micro-ondas, né? Mas daí fica bom, mas pra fechar, se botar no micro-ondas? Eu não sei se fica, né, daí? Vai precisar ficar cozido, né? É que esse cabochá já tava cortado, porque eu já tinha usado uma parte. Muito cuidado aí na casa de vocês, joinha, joinha. Eu vou trocar de macia, porque essa daqui eu acho que ficou muito pequena pra me mexer, né? Eu ia fazer bem pouquinho, mas enfim, muita gente. Vamos fazer aqui, nesse maior mesmo. E todo mundo vai querer comer, certeza, né? Eu creio que todo mundo vai querer, né? Aí aqui a gente só vai usar a farinha e a água bem geladinha, tá? Eu deixei até com gelo, ó, o gelo já derreteu. Meio mais tá gelado ainda, porque olha, tá suando aqui. E a quantidade é mais ou menos a olho? É, você vai pondo farinha e a água até ficar uma consistência que dê a liga. Ah, tá. Eu não coloco sal, porque a gente vai comer isso com shoyu, né? É. Gente, existe um molinho que come com tempurá, né mãe? Sim, lá no Japão tem mais aqui. É, difícil de encontrar. E aí a gente come só com shoyu mesmo, que é gostoso, né? É, é um temperinho bem suave mesmo. É, eu acho que é feito de shoyu, só que acho que é meio diluído em alguma coisa. Eu vou colocando água e farinha até ficar assim, ó. Essa textura, né? Não é pra ficar aquele monte de massa, não. Aí eu coloco um pouquinho de pó royal, umas meia colherzinha mais ou menos. Tem gente que não coloca, mas eu coloco. Dá mais uma mexidinha e frito. Agora, esses outros eu vou fritar só depois que eu terminar esse. Porque eu vou usar o finzinho da massa pra passar o cabote aí e o batata doce. É, fazer a massa aí mesmo, né? É. Aproveitar o restinho da massa que fica embaixo. Porque sempre fica um pouquinho, né? Ou, esqueci de pôr o óleo. Uuuu, iaia! Mas tudo bem, joinha, joinha, porque aqui pra você vai ser uma edição de mágica. Já vai aparecer esse óleo aqui, quentinho, borbulhando. Prontinho! Já está quentinho. Oxe, num passe de mágica. Né? Vai só pegar uma colherzinha assim. Olha. Tá ouvindo esse barulhinho do óleo. Olha, ele já fica num formatinho bonitinho, né? Se você quiser pôr camarãozinho aqui também. Ai, Elis, ficou muito bom! Aqueles pequenininhos, né? Vou deixar bem torradinho, porque você gosta de torradinho, né? Isso, eu gosto de fritura bem fritinha. Já até sabe ela. Eu já gosto de menos torradinho. E vocês, joinha, joinha? Comente aí abaixo. Como vocês preferem? Bem torradinho ou no ponto? Que no ponto, pra mim, o da minha mãe, pra mim tá cru. Aí, mas tá quase no ponto seu, né? Pra mim, já tava bom pra tirar. Já passou um pouquinho? É. Aí, a gente deixa aqui. Dá uma escorridinha. Dá uma escorridinha, né? É, mano. Vai ficar bem sequinho. Uma delícia! E vamos fritar a bacia toda. Essa aqui é bom você, assim, tipo, achatar ela pra não ficar gordinha, não, tá? Ah, é? Que daí frita bem dentro, né? E fica mais sequinha. É. Aí não fica... Não corre isso de ficar, tipo, muito maceta aqui no meinho, assim, né? Vamos assim, né, aliás? Olha que quente! Aí você enxerga que é o do lado pro outro, às vezes. É mesmo? Ó, gente, assim. E a massinha fininha, né? É. Já fritei tudo, agora eu vou fazer um pouquinho de massa pra mim fritar. O cabocciá, a batata doce e o camarão. Um pouquinho de água. Um pouquinho de água e um pouquinho de sal. Então, sempre que sobra essa restinha de massa, a gente pica a cebola picadinha e termina de usar a massa. A massinha é igualzinho, fiz a outra. Farinha, água gelada e um pouquinho de goiá. Agora, ó, só passar a batata doce e pôr pra fritar. Eu achei a massa um pouquinho grossa que eu fiz ali, então eu vou afinar um pouquinho mais. Um pouquinho mais de água. Porque, olha, a massa ficou muito grossa. E acho que quanto mais fininha, fica mais croquete, né? Mas também se ficar muito fina, ela não para. Não, não é mesmo? Ela cai. Agora eu vou empanar os camarões. Já deixei temperadinho com sal. E vou passar na farinha panko. Que delícia! O camarão também gosta de só passar nessa massinha frita. Mas eu acho que se passar nessa farinha panko, né, mãe? É outra coisa, né? Ele é o tchan. Isso! Ele é o tchan. Eu vou sair do... O prato colocar os camarões rizinhos. Que delícia! Muito bom esse, né? Muito, muito bom. É tipo esse daqui, gente, né? O da foto, ó. É. E bifuré. Só vou estar sem camarãozão assim, mas é muito difícil de encontrar por aqui. Aqui pra você, acho que nem conta não desse tamanho, né? A gente comeu mais no Japão mesmo, né, mãe? E lá ele servia no restaurante com um molhinho tardar pra passar, mas eu acho que eu sou mais do time shoyu mesmo. Hum. Nossa! Que cheirinho de camarão! Eita, mãe! Eita! O fogo não tá ficando tudo, tudo, tudo lindo. O fogo vai ficar brilhoso. Brilhoso de olho. Iluminado. Vai ficar tudo iluminado. A morra vai estar rapidinho, né? O fogo vai ficar brilhoso da comida japonesa, né? O fogo vai ficar brilhoso. Que já está fazendo ali, ó, na maquininha. Já pintou, né? É, já tá pronto? Já, já tá pronto mesmo. Tá pronto, mas quem não tiver, dá pra fazer a rua japonesa. Tipo, aqui na panela, né? É só não colocar nenhum tempero. Só a aguinha. Água quente pra nós fazermos um tofú. Uou! Vai água. Isso. Só vai faltar o tofú, né, mãe? É, não tem tofú. Agora é difícil de nós achar tofú. Ai, eu ponho ronacho também que eu esqueci. Agora mexe e vou pôr o ovo. E o misoshiro nem precisa ferver, viu, gente? A hora que levantar já pode desligar. Levantou, perfura assim, ó. Agora eu vou pôr o ovo e já posso desligar. Já está pronto o nosso misoshiro. Já vou desligar. Olha, agora no friozinho é muito bom comer misoshiro. Muito bom. Aquece o corpo, né? Sim. Vou fazer o misoshiro aqui. Eu vou colocar essa algas marinha aqui, que é muito gostosa. É o wakata. Ela vem no saquinho. É, gente, ele vem assim, ó, no saquinho. Só que ela vem seco, tá vendo? Aí é só hidratar na água, né, mãe? É, eu dei uma lavadinha e deixei só uns três minutinhos. Bem rapidinho. E também ela vem salgadinha, né? Hum. É bom pra tirar um pouquinho do sal. Vou colocar aqui o sushi. Eu gosto com bastante as algas. Eu também gosto. Oi, Moquinha. Ah, Moquinha, só de óleo. O que o mamãe tá fazendo? Agora eu vou colocar um pouquinho de cebolinha, que é muito bom. Cebolinha. Tem que ter a cebolinha, né? Já tá tudo pronto, né? Agora é só montar o pratinho? Só vou montar. Tchau, tchau, tchau. Ficou assim. Chegou a hora da Maru provar. A alegria da Maru. Vamos, cara. Então, olha, já, já, já. Só comer por vocês. Eu vou começar logo. Vou pegar um camarão que é o meu favorito. Olha, gente. Que delícia. Daí a gente pega aqui assim. Opa. E passa um pouquinho no shoyu. Olha o barulho da crocância, amor. Opa. Mas tem a honra ainda mesmo. Sim. Olha dentro. Aí a gente come assim com um pouquinho de arroz, ó. Mais essa tia do joinha. Arrasa, né? Olha a tia do joinha. Eu vou provar aqui um de cada com vocês. Agora vou aqui no caboclo. Tchau. Shoyuzinho. Esse também fez barulhinho, hein? Estou sem palavras. Botata doce. Não vai entrar no seu chão, não, mãe. De legumes, olha. Gente, pode recalhar vocês que é muito bom. Misotiro. Delixos. Já deixe seu barco aí, gente. Muito bom, mãe. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.